E a Fundação Oswaldo Cruz deve pedir o registro da vacina contra o coronavírus produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Até semana que vem. A Fiocruz vai produzir a vacina que já é garantida em contrato assinado pelo governo federal. O pedido de autorização da Fiocruz junto à Anvisa será feito de forma definitiva e não emergencial. Estamos na expectativa de entregar o último conjunto de dados que tem a ver com a produção da vacina na Fundação Oswaldo Cruz até meados de janeiro para que esse processo ocorra de maneira sincronizada com o início da produção que estaremos iniciando no dia 20 de janeiro. A produção da vacina de Oxford será feita de forma escalonada. Serão um milhão de doses a partir do dia 20 de janeiro. Na semana seguinte, mais dois milhões. A partir da primeira semana de fevereiro, a ideia é aumentar a produção para 3,5 milhões de doses por semana. A vacina de Oxford é a única que já tem acordo fechado com o governo federal para compra e distribuição no Brasil. O contrato entre Fiocruz e AstraZeneca prevê a aquisição de 100,4 milhões de doses prontas e a transferência de tecnologia da vacina. Até agora, nenhum laboratório fez o pedido de registro nem de uso emergencial de vacinas junto à Anvisa. Mas quatro já enviaram documentos dentro do sistema de submissão contínua, em que os dados são enviados conforme os testes avançam. São eles AstraZeneca, Janssen, Pfizer e Sinovac. Por meio de nota, a Pfizer disse que atendeu as condições estabelecidas pela Anvisa, que exigem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Informou também que continua em negociações com o governo federal para o fornecimento da vacina que desenvolveu contra a Covid-19.